Final de semana? Cheia, Lucinha! Tudo bom com você? Tudo bem, você, né? Essas feiras são ótimas, né? Porque elas se concentram no mesmo local de barco. Claro, e todos os criadores podem mostrar seus trabalhos, é muito bacana, assim, né? Nós vamos fazer um desfile às 4 horas da tarde, no domingo, lá na Feira da Havan. Então, assim, vale a pena, porque nesses eventos a gente lança sempre alguma coisa bacana, né? Traz novidades. Então, quem vai se casar e está planejando já o seu casamento, vale a pena dar uma passadinha lá. E a Lucinha está antecipando um pouquinho do que vai ter na feira hoje, trazendo algumas noivas. Começamos com as noivas ou com os acessórios? Isso, com os acessórios. Nós estamos aqui, então. Porque, assim, nós temos uma variedade grande de acessórios e a gente está sempre pensando em inovar nesse sentido, né, Silvana? Então, nós temos tecidos muito lindos que nós importamos. Rendas, é muita renda. Olha essas peças, por exemplo, esses brincos com a Pedra da Lua, que é uma pedra, assim, mais esbranquiçada, leitosa. Olha que linda para a noiva. Fica bem legal, sabe? E combina, assim, com os acessórios. Nossa, olha essa misturada com as pedras. É. Nossa, que lindo. Com cristais, é muito lindo. E, assim, fica uma coisa diferente. Ele brilha, mas não tem aquele brilho exagerado, né? Às vezes a noiva vai ficar tarde de dia e não quer um acessório com muito brilho. Nós temos as coroas, temos os apliques. Que lindo isso, hein? Olha o brilho disso. Estamos sempre recebendo. Está linda essa coroa. Com os holofotes da filmagem, isso aí. O casamento, após as 18 horas, fica super bacana. Cristais, estradas, varovas, que tudo está lá no cinto. Sempre a gente trabalha, assim, com peças bem requintadas e exclusivas. Então, o que você vai encontrar lá, você não vai encontrar em mais nenhum lugar. E aí, nós temos também uma novidade que nós já estamos fazendo, que é a confecção do vestido da noiva em miniatura. Ah, não me diga. Olha que graça, né? Que legal. E a noiva leva de lembrança, né? Sim, ela pode encomendar, né? Porque, assim, a gente faz combinando exatamente com o vestido, né? Uma réplica mesmo do vestido dela, que ela pode guardar de lembrança. Olha que bacana é esse. Que ideia legal. Foi feito por uma debutante, meio cara com flores. Essa aí, foi lá no... Muito bonito, né? Arrumou lá no... No gerto, né? Foi ao cabeleireiro, ao maquiador. Ele vai ter que fazer a reprodução no cabelo também. É, vai ter que maquiar e pentear igual, né? E aqui também alguns modelos, alguns que eu quis com as nossas criações. Que nós temos, não só eu que desenho, sou estilista, mas nós temos uma equipe grande de estilistas. Olha, esse é o trabalho da Joslane. Então, assim, nós temos muita coisa bonita pra oferecer pra quem está com o seu casamento marcado. Lindo. Você... Sobreposições, os papados. Quer dizer, o tecido inspira também, né? Ah, sim, né? Você escolhe o tecido? Você escolhe o tecido, mas o ideal mesmo é nós atendermos com, assim, a noiva, ver todos os detalhes, estudar o seu corpo, o que fica bom pra ela, sabe? Um tratamento diferenciado. Você tem até propostas de mudança, porque as noivas vão com um véu na cerimônia religiosa, depois no casamento tiram, tiram de uma, tinha até uma flor no cabelo, o véu por cima. Exatamente, tinha cabelo bacana. Qual é a proposta sua? Por exemplo, esse vestido é um vestido, tomara que caia, com a caia bem esvoaçante. E por ele ser bem decossado, com o colo nu, fica muito bacana. Se você quiser usar o véu durante a cerimônia religiosa, depois você tira, né? Ele tá lindo agora, só preso com o coque. Ela pode usar, no caso, esse penteado na festa. Olha que lindo. Penteado lindo. É, o Héctor do Gerson Polidoro Cabeleireiros, caprichou, fez um penteado diferente, poderia pôr uns pontos de luz, né? A tiara na testa, que ilumina o rosto, fica muito lindo. E, se ela quiser, olha, ela pode usar na cerimônia religiosa o véuzinho. Olha que lindo que fica. Olha, fica super romântico. É fácil de colocar e tirar. Sim, e depois, na hora da festa, ela pode tirar, né? Ela que é grande, nós que somos pequenininhos. Ela é alta. Bem alta. E a maquiagem, bem, né, com os olhos marcados, é importante a gente frisar. A Roberta sempre fala, assim, que tem que ser natural. É uma das maquiadoras do Gerson Polidoro, porque você não pode chegar no seu casamento totalmente transformada, né, Silvana? Você tem que realçar a sua beleza, mas tem que ser uma maquiagem natural. Até a unha dela, eu tô vendo, bem natural, né? É, francesinha, delicadinha. É, fica bonita. Fica muito bacana. Agora, uma coisa que tá me chamando a atenção, foi a revolução dos babados desses anos, nesses últimos anos. É, esses dois nobreus... Um diferente do outro, olha só. Isso, a gente trouxe... Esse é o cascato? É, esse é todo em cascatas, em organza francesa e o corcelê separado, né? Então, assim, as noivas estão optando muito pelo romantismo, Silvana, agora. Olha, que bom. A linha mais limpa, assim, está um pouco de lado e elas estão querendo, assim, romântico, babados, armações. A gente falava sobre as fantasias e faz parte do imaginário da mulher, assim, vestido dos sonhos mesmo, né? Claro, aham. E fica, assim, bonito, né? Principalmente se a menina tem o cabelo longo, como a Nayara, que tem o cabelo longo, que dá pra cachear, então combina com o estilo, né? Esse é o corcelê todo rebordado, ele é todo transparente. Você já aperta pra entender isso aqui, porque ele tem uma renda, mas ele tem ainda um tecidinho. É, é uma renda que tem detalhes em organza, então ela é toda em alto relevo, é muito linda. É estilo corcelê mesmo, ele marca, ele define. E é frente única, que é um decote, assim, muito bom, porque não cai, não dá aquele desconforto do tomara que caia, que às vezes dá, apesar de não cair, as noivas ficam, assim, né? Com aquela impressão que vai cair, é horrível. E o frente única é uma opção muito boa pra você se divertir, abraçar seus convidados e fica lindo, né? Agora esse cabelo dela ficou muito original também, dá uma piadinha, achei maravilhoso. Olha só, um preto. A Débora fez uma florzinha, uma trança linda, olha que trança linda, né? Com as flores, as flores voltaram, é uma tendência muito forte pra noiva e cachos. E essa saia que é toda em leques, né, Silvana? Muito linda pra mim, olha, isso aí tá lindíssimo. Isso aí parece uma coisa que a gente parece se encostar, quebra, de tão delicado que é. Olha só. Fica leve, transparência. Ela pode sentar isso aí? Ah, e é leve, é bom, não é um mexido pesado, né? Então, muito bonito. Legal, muito lindas noivas, realmente maravilhosas. É, duas opções. O pessoal tá convidado pra feira, então, neste domingo, a partir das 16 horas, na van. É a partir das 14 horas, mas o nosso desfile será às 16 horas. Então, a tarde toda, pra quem vai casar, pra quem gosta de noiva, pra quem quer sugerir. Legal, Lucinha. Sucesso. Nós vamos pro break rapidinho com essa imagem maravilhosa das noivas. Não nem 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 Nem, nem 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 nemnem nem 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 nem